O ponto começou na Brigadeiro lá de cá, aí depois nós passamos o ponto pra lá. Na época quando nós começamos, nós tínhamos 18 carros e vaga pra 12. Nós deixamos, continuamos os 18 carros, os que estavam cadastrados, estavam cadastrados, os que não estavam, ficavam trabalhando do mesmo jeito, entendeu? E foi um saindo, o outro saiu, o outro saiu, saiu e aí ficou só os 12. Se alguém sai, vende o Alvará. Vende, passa pra frente, ou doa. Se eu morrer, vai entrar um filho meu, aí o Alvará vai pro nome dele, aí vai lá, tem que fazer, tem a documentação correta, né? Se você não tiver um cadastro do carro, da placa, você não pode passar o carro pro seu nome. Você tem que tirar o condutado, você tem uma escolinha, você vai passar uma semana, você não tira assim, você também não vai entrar, eu comprei um táxi e vou ser taxista. Não, você vai fazer uma escolinha lá, primeiros socorros, trânsito. Com o CFC, né? É o mesmo procedimento do CFC, quando vai tirar a habilitação, né? Vai ser igual o CFC, mas assim, vai ter uma parte assim, voltada só pro táxi, né? Ah, olha, o guia, comportamento... Comportamento é o quê? Como que atende o cliente? Isso, é, né? Então... Se você é um estressado da vida, tem alguma coisa assim desse jeito? Eles fazem algum estudo em cima da gente, psicológico, pra ver se a gente é estressado? Por exemplo, de repente eu vou abrir a porta aqui, né? Pra... assim, porque eu sou o cavalheiro, né? De repente outro taxista vai abrir pra não machucar a porta, a borracha, não estragar a borracha, entendeu? Isso, justamente, entendeu? Tem que falar, né? Não tem geladeira. É, existe... Ou não sabe o que é geladeira, né? Não conhece, né? Geladeira seria o... você, de repente, tem o condutá-xi ou não, e o carro não tem o alvará de estacionamento. Documentação apropriada pra trabalhar. Quando eu saí da frota, eu comprei um carro, né? Na intenção de legalizar. Tinha um amigo... bom, falava que era amigo. Muito amigo, depois que... Ele falou que ia alugar o alvará. Pra mim, ele desistiu. Então, não tinha como trabalhar com carro, porque eu não tinha alvará, né? Aí, eu pintei as placas, né? E trabalhei seis meses, né? Na geladeira. Só que, assim, eu acho que me comportava até mais do que agora... É, porque você não passa farol vermelho, você anda com um carro impecável... Invita de chamar a atenção. Né? Justamente, né? Você não deixar nenhum, assim, digamos, um artifício, né? Pra descobrir, né? Naquele tempo, era um tempo engraçado. Porque ninguém queria ter ponto, não existia esse negócio de ponto. O ponto da gente era rodoviária. Rodoviária, né? Que era ali na Duque de Caxias. E aeroporto de Congonhas. Os pontos privativos, como é hoje, não existia mais. Né? Tava tudo desativado. Então, lá tinha a praca de ponto. Mas parava só cá, particular. Não era igual, é hoje. Ponto hoje, pra você conseguir entrar numa dessas vagas... A prefeitura lança sorteio... É... Mil vagas em ponto, uma hipótese. E vai entrar um em cada ponto desse. Então, se inscreve 50 mil taxistas que não têm ponto pra entrar naquele ponto. E o mesmo que tem, ainda se inscreve pra entrar no melhor. É igual a loteria. Se ele ganhar, ele entra naquele ponto, senão... Durante a semana eu trabalho lá, né? E... No centro. Isso, no centro. Durante a semana. Aí, aos finais de semana, eu fico aqui, né? Mas lá você não tem ponto fixo. Fico hoje, né? Sábado. Lá você não tem ponto fixo. Lá você é o que você roda. Os próprios fiscais, né? Ou então, os auxiliares de táxi, né? Quando os táxi do ponto não conseguem, não dão conta, né? Aí, eles acabam chamando, né? Nós, assim, que estamos... A gente fala... É gíria, né? De táxi, é bater no lata, né? É. 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 Eu cheguei a rodar 550 quilômetros no dia. E a flota dava pra gente, era 300 quilômetros normal. E fim de semana, 550 quilômetros pra gente rodar. Então, a gente trabalhando, dia diário aumentando todo dia. Aí, com que eu já mexia com sociedade na rua de bairro, então eu... E já tinha ficado sócio do sindicato, dos cobradores, motoristas, porque motorista de frota, até hoje não tem um sindicato deles. Então, o sindicato é o mesmo. Porque é sindicato dos empregados, carteira registrada, que na frota também, naquele tempo, era registrada. A gente ganhava um salário mínimo, pagava a diária deles, e depois a gente recebia o salário todo mês. Aí, eu peguei e fui até o sindicato. Pediu interferência do sindicato, porque a diária aumentava todo dia, sem aumentar as tarifas. Aí, fala... Neguinho, neguinho, você tá doido, neguinho? Não pode fazer isso. O dobro tá chegando, neguinho. Porque, naquele tempo, era o tempo que o Lula tava fazendo aquela greve dele no ABC. O que que você quer, então? Eu falei, eu tenho que ir pro sindicato levando sem carro. Então, pega seu sem carro e somos daqui. Você veio no sindicato, mais ou menos, por 150 carros naquele tempo. Aquela rua Pirapitingui, encheu de carro. Aí, subimos, falemos com o Barbosa. O Barbosa pegou e já fez o contrário com o doutor Ari, que era o diretor jurídico da frota BTV, né? E o doutor Ari falou, greve é terrorismo, não eu negocia com grevista. Se achou de grevista. Mas não era grevista, mas era um movimento pra baixar a diária. Aí, foi daqui, não negociava e tal. Quando foi no outro dia cedo, eu cheguei lá pra pagar a diária. Aí, cheguei, brinquei com ele, respondeu, sério, sabe? Ele pegou e falou assim, ó, nem pegar mais, você pega no carro. E, só vão tirar o seu aviso. Aí, eu virei pra ele e falei, mas, doutor Ari, eu já pedi acordo com o senhor três vezes, o senhor não quis me dar, agora o senhor tá me mandando embora. Tô mandando, não, já mandei. Só não vão tirar o seu aviso. Fazia tudo que eu precisava. Sabe por quê? Que era pra mim comprar meu carro. Quando eu voltei pro sindicato, falei com o Barbosa, o Barbosa falou, mas eu não vou homologar o seu acordo, porque você trouxe o pessoal pra cá, como vai ficar o pessoal? Eu falei, não. Do movimento, eu não vou sair. Ele não pode me tirar da frota dele. Mas, do movimento, não. Eu continuo aqui. Aí, ele homologou o acordo. E eu continuei. Eles não abaixaram a diária, mas sim, abaixou o preço da gasolina. Eles tinham um posto de gasolina. E, então, eles passaram a vender, que naquela época era proibido, mas, como era deles, eles fizeram. Passaram a vender a gasolina, pros que ficaram lá, mais baratos. Aí, comprei o carro, 78, o branquinho, que foi quando eu cheguei ali no ponto. Cheguei lá com o Fusquinha. Por isso que eu não esqueço, no Fusquinha 78, ali no ponto, aonde eu trabalho até agora. E aí, de lá pra cá, vem ver. Tenho 24 anos. Antes, táxi, falava emprego de aposentado, né? E, hoje em dia, não. É, assim, uma profissão, né? Não é reconhecido e tal, né? Mas, é como opção mesmo de... De emprego. De emprego mesmo, né? Não é mais aquela coisa, ah, vou fazer um bico no táxi, ah, eu me aposentei, vou comprar um alvará, vou ficar jogando baralho, né? E hoje não. Realmente é uma área, assim, disputada, né? Por muita gente. Eu vejo, pego passageiro, às vezes tem um emprego, fala, ah, eu tô pensando em pegar um seguro-desemprego, alguma coisa assim, né? E pra comprar um alvará, porque eu não tô satisfeito com a minha profissão. E eu vejo, né? Digamos, futuro, assim, no táxi, né? E aí